Olá telespectadores, o programa de cara limpa dessa semana vai abordar um tema que volta à tona, que é a liberação, ou como alguns preferem, a regulamentação do uso da cannabis sativa popular maconha no país vizinho, o Uruguai. Lembro que no início desse processo, logo após a liberação, autoridades do país vizinho exaltavam os resultados altamente positivos do processo, trazendo números, taxas que beiravam o zero de apreensões da substância, uma diminuição drástica também nas questões de violência, principalmente de homicídios relacionados ao narcotráfico e assim por diante. Isso tudo ocorreu a partir de 2013, ou seja, então, aí em torno de quatro anos atrás. E agora, então, passado esse período e com o término do governo Mujica, já há algum tempo, me parece que as autoridades do Uruguai começam a trabalhar já mais com dados mais próximos, acredito, da realidade. Então, de 2015 para 2016, houve um crescimento muito grande na apreensão da substância maconha no país vizinho, algo aí em torno de duas toneladas a mais. As taxas de violência e de homicídios relacionadas ao narcotráfico voltaram a crescer. Para nós, acredito que trabalhamos na área da dependência química, na área da saúde que trabalha com dependência química, isso não é novidade nenhuma. O que chama a atenção é que naquele momento lá do início dessa tentativa de regulamentação e de liberação do consumo e assim por diante, havia uma insistência muito grande em se propagar esses resultados ditos satisfatórios. Por que isso? Por que essa necessidade? Qual que era o interesse? Já que, provavelmente, naquele momento, já não era assim que as coisas ocorriam. Então, fica aqui um ponto de interrogação, um convite a um pensar a respeito de toda essa situação. Nós temos aqui dentro do nosso país um exemplo, aqui na nossa região, que é a questão do tabaco. O tabaco é uma droga regulamentada há muitos anos na nossa sociedade e, mesmo assim, a gente sofre com o que alguns costumam chamar de contrabando. Não, é o tráfico de tabaco que ocorre em todas as regiões. Seguidamente, são apreendidos pacotes e pacotes de tabacos não legalizados, que não sofrem com a taxação de impostos e assim por diante. Por que logo ali seria diferente? Então, que a gente possa realmente estar fazendo uma reflexão com relação a isso. Uma boa semana a todos.